Leclerc e Ferrari querem distância um do outro? Estratégia de Mercedes, McLaren e também a suposta sabotagem da Red Bull em relação a Pérez no Pit Stop? Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Fucci, vou responder as perguntas dos membros. Você que não sabe, os membros do canal têm acesso ao nosso Fantasy, que inclusive nessa última corrida da Holanda, quem mais marcou pontos fui eu, mas em segundo ficou Escuderia Becheli, lembrando que ao final de cada ciclo, o primeiro colocado sem ser eu, obviamente, leva uma miniatura para casa e também o primeiro colocado geral ao final do campeonato vai levar uma miniatura para casa. Por isso eu digo para vocês membros ficarem atentos ao Discord, que é onde eu faço essa pesquisa de quem é o dono de cada equipe, para você não perder a chance de ter a sua miniatura, como já aconteceu de gente não responder, ok? Então nós temos o Fantasy dos membros, que curiosamente só tem 16 equipes, mas tem muito mais membros que isso. E nós temos também o nosso Fantasy aberto, que não gera o benefício do prêmio, mas você pode brincar, está aí na descrição. Respondendo as perguntas dos membros, eu vou começar com a pergunta aqui do Luiz Henrique, que foi feita pelo YouTube, em que ele fala o seguinte, A estratégia da Mercedes e McLaren no início da prova custou a briga de Hamilton e Norris com o Alonso pelo pódio e Mercedes tinha mais ritmo do que a McLaren hoje? Essa é uma excelente pergunta, porque McLaren, Aston Martin e Mercedes constantemente estão brigando nas últimas provas por posições diretamente. E o que aconteceu na Holanda é que sim, Mercedes e McLaren vacilaram feio nessa estratégia. O fato de terem demorado para colocar os pneus intermediários custou a eles muito tempo. É claro que ninguém adivinha, falar depois que aconteceu é muito fácil, mas ainda assim, você tem uma leitura de prova que é feita naquele momento. E esse erro custou sim, inclusive, Hamilton, Toto Wolff, Zac Brown da McLaren falaram basicamente a mesma coisa. Eles tinham um ritmo para estar brigando lá no pódio sim, e o Hamilton foi além. Tinha um ritmo para brigar com o Verstappen, olha só o que ele está falando. Então há uma confiança muito grande nessas equipes de estarem brigando lá em cima. E o Alonso se aproveitou disso, fez uma corridaça para Aston Martin e conseguiu o pódio ficando melhor posicionado no campeonato contra o próprio Hamilton e também em relação ao Pérez. Mas sim, foi uma estratégia que no geral custou muitos pontos para essas equipes. Você vê que três dos quatro carros nesse caso marcaram pontos, com exceção ao Russell, porque o Russell teve um toque com o Norris no finalzinho da corrida e aí teve que parar nos boxes. Mas foi vacilo e com certeza eles têm que melhorar a questão do entendimento de pista e o Toto Wolff fez críticas à estratégia da Mercedes na prova da Holanda. O Edson Torres também no YouTube pergunta algo parecido com relação à segunda força. Qual seria a equipe mais forte, a segunda mais forte depois da Holanda? Será que a McLaren teria ido ao pódio se não fosse a estratégia à la Ferrari? Pois é, a gente falou agora da estratégia que realmente foi um vacilo enorme, mas em termos de segunda força, eu diria que pelo menos na Holanda nós vimos McLaren e Mercedes muito próximas em quali e também em ritmo de corrida nas simulações. Fica difícil cravar quem é a segunda força, mas diria que tem boas chances dessas duas equipes brigarem ferrenhamente nas próximas provas, o que é muito legal porque confirma de vez a evolução da McLaren. São três, quatro provas seguidas que a McLaren anda muito forte em pistas com características diferentes e isso é muito, muito bom. Então as duas são segunda força, a Aston está tentando recuperar um pouco de espaço e a Ferrari está ficando para trás. A Ferrari, inclusive, é o tema agora do nosso próximo comentário. Isso porque o meu xará Matheus pergunta o seguinte no Discord. Quem poderá substituir o Leclerc na Ferrari? Sendo que ele é o principal da equipe, porém mentalmente não sabe trabalhar sobre pressão, que é um dos fatores que devem ser suportados correndo em equipe de ponta. E aí aproveitando o gancho, tem a pergunta do Gustavo, que diz qual o principal ponto para o mau desempenho da Ferrari, o que falta para esse carro ser bom? O tempo está passando e acho que tanto a Ferrari quanto o Leclerc já querem distância um do outro. Então pegando esses dois comentários, essas duas perguntas sobre a Ferrari, nós temos o seguinte. A Ferrari é uma bagunça interna há anos e anos, então não é de hoje. Ela sempre está passando por reformulações, não dá tempo para colocar suas ideias em prática a médio e longo prazo e isso resulta em que? Carros que são difíceis de pilotar, menos confiáveis e os pilotos também têm participação nisso. O Leclerc, eu estou para fazer um vídeo, eu prometi para vocês e vou fazer um vídeo só sobre o Leclerc. A gente vai abordar especificamente a questão dele, mas o Leclerc tem a sua parcela de culpa porque sim, em alguns momentos importantes, ao longo dessa passagem dele pela Ferrari desde 2019, ele deu uma entregada. Quando eu digo entregada, não é entregar o resultado no sentido positivo, eu estou falando entregada no sentido negativo mesmo. Ele entregou algo fora do esperado, ele não fez o papel dele. O Leclerc tem a sua parcela de culpa, mas a Ferrari como um todo é a principal culpada porque a equipe é uma grande bagunça. É uma bagunça em estratégia, é uma bagunça interna no desenvolvimento, está sempre trocando de chefe de equipe. Para você ver, desde que o Wolff e o Horner estão na Red Bull, o Horner nem tanto porque o Horner está lá desde o início, desde 2005. Ou seja, é uma estabilidade de trabalho muito grande. Mas o Wolff assume a Mercedes em 2013, se não me falha a memória. E de lá para cá, a Ferrari já teve uns três ou quatro chefes de equipe. Você vê que tem um problema sério nessa brincadeira. Se eu não me engano, de 2013 para cá na Ferrari já foi Domenicali, Arriva Bene, Matia Binotto e agora o Frederic Vassero. Eu posso estar até esquecendo alguém, mas de cabeça eu lembro desses quatro. O problema da Ferrari vai muito além de somente o piloto. Agora, no caso do Leclerc, sim, existe um problema aí. Ele negou, inclusive, a renovação com a Ferrari, que a gente trouxe o rumor para vocês esses dias. Ele negou, falando não, tem nada acertado. Mas continua falando nas entrevistas que o grande sonho dele é ganhar um campeonato pela Ferrari. Então, vamos ver até onde vai esse casamento. Porque, querendo ou não, é uma questão de desempenho. Se o Leclerc não entregar o que a Ferrari quer, ele vai ser demitido. E se a Ferrari não entregar para o Leclerc o carro que ele quer, ele também vai querer sair da equipe. Dificilmente ele vai ser leal, fiel a uma equipe que não está entregando o melhor carro possível. Então, vamos ver até onde chega esse casamento Leclerc-Ferrari. Agora, vamos para a última pergunta. Pois é, vocês foram bem econômicos dessa vez. Nós já tivemos vídeo aqui com várias perguntas. Mas ainda o Matheus, ele colocou uma pergunta aqui que é o seguinte. Uma coisa que me deixou intrigado foi quando o Sérgio Pérez foi colocar os pneus intermediários pela segunda vez. E dificilmente a equipe Red Bull é uma troca de pneu. Mas quando o Pérez foi colocar, eles atrasaram para colocar. Mesmo sabendo que o Pérez é inferior a Verstappen, podemos dizer que ele foi sabotado na cara dura no GP da Holanda? Matheus, a resposta curta é não. E eu vou te explicar o porquê. Tem um pessoal falando que eu estou pegando no pé do Pérez. Eu vejo como analisar friamente o que acontece com o Pérez. Tem gente que às vezes quer exaltar um piloto que não merece ser exaltado porque ele não apresenta resultado para isso. No caso do Pérez, eu procurei, procurei inclusive antes de gravar esse vídeo, procurei bastante alguma entrevista, alguma coisa que ele falasse especificamente desse momento do erro no box. Particularmente, não achei nada. Se vocês acharam, por favor, deixem aí nos comentários. Não achei nenhum comentário dele sobre isso ou até mesmo da Red Bull. O Pérez, eu vi ele reclamando da estratégia dos pneus macios que o Verstappen entrou antes dele. Eu vi ele reclamando da punição, vi ele reclamando de várias outras coisas. Mas desse ponto em específico, eu não vi. E também não vi a Red Bull falando nada sobre isso. Acredito eu que tenha sido o mesmo problema do Leclerc naquela parada dele, que ele também teve problema da Ferrari não estar pronta. Que foi o quê? O Leclerc entrou no box e depois avisou a equipe. Eu acredito que foi isso. O Pérez, às vezes, ele quis ter uma estratégia diferente ali. Ele quis fazer algo como na primeira parada, em que ganhou muitas posições, com a estratégia dele. Mas nesse caso, aparentemente, foi um erro aí de comunicação. Não necessariamente da equipe. Pode ser que ele tenha entrado no box e depois avisado a equipe muito em cima. Pelo menos é o que tudo indica agora. Eu não achei nada até o momento. E aí eu vou colocar um contraponto pra galera que defende a teoria de sabotagem do Pérez. O Pérez, no primeiro pit stop, foi pra primeiro colocado. Então nós devemos dizer que o Verstappen foi sabotado. E outro detalhe. O Pérez bateu duas vezes nesse grande prêmio e deu muita sorte de não ter abandonado. Porque ele bate a asa traseira no momento em que ele roda sozinho. E geralmente, quando você bate a asa traseira, corre o risco dela quebrar e não tem conserto. A não ser numa bandeira vermelha. E também ele bate na entrada do box em que ele deu muita sorte de não quebrar a suspensão. Que aí também é fim de corrida. Será que a Red Bull está sabotando o Pérez? Ou é o Pérez que não entrega aquilo que a Red Bull espera dele? Era assim entre Bottas e Hamilton. Eu citei inclusive um exemplo. As pessoas ficaram, ai meu Deus, comparando o Pérez e Prost. Mas o exemplo é muito simples. Se o Senna botava de vez em quando um segundo, um segundo e tanto no Prost, em qualifying e na corrida abria horrores. Quanto mais um piloto como o Verstappen que é infinitamente superior ao Pérez. Senna e Prost são dois pilotos de altíssimo nível e isso já acontecia. Agora, quando você tem um de altíssimo nível que é o Verstappen e um outro que é no máximo muito bom, a diferença não deveria surpreender o público. E vou dar outro ponto também. A maioria dos pits errados dessa temporada, se você for dar uma pesquisada nos pits que demoram mais, são do Verstappen. E ninguém fala que ele está sendo sabotado. Então, nesse caso, é uma questão de performance. Performance dos pilotos. O próprio Tchekko falou que ele mesmo nos pneus intermediários não estava pisando tudo que poderia. Por isso, o Verstappen tirou dele, assim, coisa de 10 segundos em poucas voltas. Mas é isso. Não tem sabotagem no Pérez. É uma questão de performance. E eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço. Valeu e falou.